Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo em vilha partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renascia uma vida caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhora Traz de volta esse amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Venha a pena de mim Música Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo em vilha partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renascia uma vida caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhor Ah, eu lhe peço, meu Deus 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 E vem de pressa, eu mandei a solidão embora. E nem dei o primeiro passo, já dei de cara com você. Me olhando com aquele jeito que só você tem quando quer me vencer. Dona das minhas vontades, com a chave da paixão. Tranquilamente vai e volta entre e abre a porta do meu coração. Já capito o meu ponto fraco, das minhas manhas de desejo. Desliza sobre a minha pele, põe na minha boca o mel dos meus beijos. Como é que eu posso me livrar das carras desse amor gostoso? O jeito é relaxar e começar tudo de novo. Como é que eu posso não querer, e na verdade eu quero vir. Rolar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz. Como é que eu posso me livrar das carras desse amor gostoso? O jeito é relaxar e começar tudo de novo. Como é que eu posso não querer, e na verdade eu quero vir. Rolar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz. Toda das minhas vontades, com a chave da paixão. Tranquilamente vai e volta entre e abre a porta do meu coração. Já capito o meu ponto fraco, das minhas manhas de desejo. Desliza sobre a minha pele, põe na minha boca o mel dos meus beijos. Como é que eu posso me livrar das carras desse amor gostoso? O jeito é relaxar e começar tudo de novo. Como é que eu posso não querer, e na verdade eu quero vir. Rolar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz. Rolar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz. Rolar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz. Eu agora estou falando as paredes. Já não tenho mais você, nem que seja pra brincar de ser feliz. Já não tenho mais você pra conversar. Você foi o amanhecer mais colorido, sem sentido se tornou um entardecer. O facinho da saudade foi tirando a vontade que eu tinha de viver. Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo. A tristeza dói no peito sem parar. Quantas noites mal dormidas já passei. Na esperança de ouvir você chegar. Foram tantas cartas que eu perdi a conta. E nos fundos quantas frases escrevi. Na esperança que você venha só uma. E me basta esquecer que te perdi. Música Música Você foi o amanhecer mais colorido. Música Sem sentido se tornou um entardecer. O vazio da saudade foi tirando a vontade que eu tinha de viver. Música Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo. Música A tristeza dói no peito sem parar. Música Quantas noites mal dormidas já passei. Na esperança de ouvir você chegar. Música Foram tantas cartas que eu perdi a conta. Música E nos fundos quantas frases escrevi. Música Na esperança de você venha só uma. Música E me basta esquecer que te perdi. Música Música Você ainda nem me disse. Porque tudo terminou. Música Admita Nada fiz de tão errado. Música Eu te amei bem mais que tudo. Só Deus sabe como. Te amei e foi demais te amar. Música Se você pensar um pouco e parar pra refletir. Música Não pode esquecer de mim. Música Música A brisa A brisa O frio O ouro vai. Eu não vou te esquecer. Não vou te esquecer. É impossível. É impossível. Meu amor. Música Música Eu sei que ainda hoje. Mesmo estando longe. Lembranças. Temos coisas tão iguais. Nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes. E na hora exata vai lembrar de mim e muito mais. Vai lembrar de nossos passos, segredos de nós dois. Sei que vai doer demais. Sei que vai doer demais. A relva. As flores. As flores. A roupa. Os detalhes. O vento. A brisa. O frio. O ouro vai. Eu não vou te esquecer. Não vou te esquecer. É impossível. Meu amor. Vai deitar. Vai sonhar. Vai sentir bem mais vivendo esta dor. Se existir. Amor por mim. E se cair alguma lágrima. É orvalho de amor. A relva. As flores. A roupa. Detalhes. O vento. A brisa. O frio. O orvalho. Eu não vou te esquecer. Não vou. Esquecer impossível. Esquecer impossível. Esquecer impossível. Parece que eu ando largado da vida. Parece que eu ando distante de tudo. Não saio de casa nos fins de semana. Depois de você outro amor não foi fundo. Parece que eu bebo mas não faz efeito. Parece que eu grito mas ninguém escuta. Alguém arrancou esse amor do meu peito. Eu vivo tentando não perder a luta. Por esse amor. Por esse amor. Eu perdi o juiz. Quebrei a cabeça. Por esse amor. Que me deu de presente. Os melhores momentos. Por esse amor. Por esse amor. Eu passei tempestades. De chuvas e ventos. Por esse amor. Um pedaço de mim. Já não mora em meu peito. Um pedaço de mim. Um pedaço de mim. Parece que eu bebo mas não faz efeito. Parece que eu grito mas ninguém escuta. Alguém arrancou esse amor do meu peito. Eu vivo tentando não perder a luta. Por esse amor. Por esse amor. Eu perdi o juiz. Eu quebrei a cabeça. Por esse amor. Por esse amor. Que me deu de presente. Os melhores momentos. Por esse amor. Eu passei tempestades. De chuvas e ventos. Por esse amor. Um pedaço de mim. Já não mora em meu peito. Por esse amor. Por esse amor. Eu perdi o juiz. Eu quebrei a cabeça. Por esse amor. Que me deu de presente. Por esse amor. Um pedaço de mim. Já não mora em meu peito. Por esse amor. Um pedaço de mim. Já não mora em meu peito. Mais uma cabeça. Um pedaço de mim. Mais apaixonado Que arranjou a primeira namorada Seu corpo se queimando de desejo Sozinho olhando o céu de madrugada Assim sou eu Sou eu assim pensando em mim, amada Assim sou eu Sou eu assim pensando em mim, amada Imagine um jovem fazendeiro Depois de mais um dia de jornada Ao pôr do sol sentado na varanda Olhando a terra fértil, bem cuidada Assim sou eu Sou eu assim pensando em mim, amada Assim sou eu Sou eu assim pensando em mim, amada Amada No lugar da tristeza, um aconchego Em vez da despedida, amada Amada A profunda alegria do estradeiro Que descobriu Que descobriu em mim, amada Assim sou eu Assim sou eu Assim sou eu Assim sou eu Pensando em mim, amada Sou eu assim pensando em mim, amada Que seu sentimento pode ser engano, amada Que essa diferença pode ser fatal Que essa diferença pode ser fatal Pois você tem tanto e eu tenho tão pouco Que eu não sirvo pra você Que esse amor Que esse amor não é normal Que eu não sou aquele que seus pais sonhavam Que por mim perderam toda a ilusão Mas se eles pudessem me ver com seus olhos Sei que tudo mudaria Por isso o amor Por isso o amor Deixa que mudurem que comentem Não importa o que eles pensem Meu amor está contigo Deixa para que viver sofrendo Nosso amor está crescendo Ninguém vai nos separar Eu não sou aquele que seus pais sonhavam Que por mim perderam Que por mim perderam toda a ilusão Mas se eles pudessem me ver com seus olhos Sei que tudo mudaria Por isso o amor Deixa que mudurem que comentem Não importa o que eles pensem Meu amor está contigo Deixa para que viver sofrendo Nosso amor está crescendo Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar Deixa que murmurem que comentem Não importa o que eles pensem Meu amor está contigo Deixa para que viver sofrendo Nosso amor está crescendo Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois te entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ter fingido Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em se perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Que ainda você quer de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Que ainda você quer viver De negar o meu desejo Que ainda você quer viver Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender e encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida Se o amor que morre ao dentro dela ainda fica em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Todos pela janela E me pediu pra entender e encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo E pra machucar ainda brigou comigo Eu digo tudo tudo dela e eu não sei Por tantas vezes eu menti Até que ela se cansou Agora quem chora sou eu O pranto que ela se cansou E pra machucar ainda brigou E pra machucar ainda brigou Não vai mais ficar sozinha Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que ouve alguém Já tomou o meu lugar Ela não vai mais ficar sozinha Ela não vai mais ficar sozinha Ela não vai mais ficar sozinha Mas tem um sorriso em sua face A nova ordem do meu lugar E ela não vai mais ficar sozinha Ela não vai mais ficar sozinha Ela nem vai me escutar Depois de tudo que passou Eu sei que é tarde pra tentar Ela já tem um novo amor Sometimes you know I feel so offended If I knew them but alone now Another tear would never fall Cause I'd give all of my all If we could work things outside Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que outro alguém Já tomou o meu lugar She's not crying anymore She ain't lonely any longer There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore She's not crying anymore Não me vejo sem você Na minha vida Não consigo dominar Essa paixão Esse amor de tão bonito Fez de nós Dois amantes presos Num só coração O seu corpo tem segredos Tão guardados São mistérios Que só eu sei descobrir No meu corpo Só você sabe onde estão Os desejos que eu gosto de sentir Nós somos assim Como a glória Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser Muito feliz Sem preconceito Esse amor inventa Novas formas de prazer Muito prazer Não existe pecado Entre nós Anjo meu Nossos corpos se procuram Se descobrem Se misturam Nesse instante Eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem Se misturam Nesse instante Eu sou você Você sou eu Se misturam Se misturam Now Você sou eu Não somos assim Como a flor e a raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser muito feliz Sem preconceitos este amor Inventa novas formas de prazer Muito prazer Não existe pecado entre nós Anjo meu Nossas corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossas corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Nossos corpos se procuram Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse som me inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Oh, ah Eu sou mentira pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade De você Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei E esse som me inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade E você E você Só queria te dizer Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade 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 Did you think that I don't even mean a single word I say? O que fazer se eu tenho só palavras pra conquistar você? It's only words and words are all I have. To take your heart away. It's only words and words are all I have. To take your heart away. Amigo, se você ama, não tenha medo. Diga pra ela sem pensar. Se você gosta, se você sonha, diz só pra ela o que você quer escutar. Porque segredo, se o segredo é amar. Se você ama, qualquer segredo some. É a mulher que realiza o homem. Diga pra ela, eu te amarei pela vida inteira. Ela vai sentir que tem muito amor pra dar a quem lhe ama. É um homem quando ama, se faz de aço, pra não dizer da sua paixão. Mas é tão frágil, que chora à toa e não controla a emoção. É uma criança que alguém precisa dar a mão. É assim um homem quando ama, se você ama. Qualquer segredo some. É a mulher que realiza o homem. Diga pra ela, eu te amarei pela vida inteira. Diga pra ela, eu te amarei pela vida inteira. Ela vai sentir que tem muito amor pra dar a quem lhe ama. Se você pensa em ser feliz, passa por ela o que sempre quis. Você quis, você não vai se arrepender. Ela vai morrer de amor e vai adorar você. É assim um homem quando ama. É assim um homem quando ama. É assim um homem quando ama. Se você ama, qualquer segredo some. É a mulher que realiza o homem. É a mulher que realiza o homem. Diga pra ela, eu te amarei pela vida inteira. Ela vai sentir que tem muito amor pra dar a quem lhe ama. Ela vai sentir que tem muito amor pra dar a quem lhe ama. Ela vai sentir que tem muito amor pra dar a quem lhe ama. Ela vai sentir que tem muito amor pra dar a quem lhe ama. Ela vai sentir que tem muito amor pra dar a quem lhe ama. A mulher queimar, ela vai ter que dar a quem lhe ama. É assim um homem quando ama. O sonho de grandeza, mãe querida, um dia separou vocês e eu. Queria tanto ser alguém na vida, e apenas sou mais um que se perdeu. Pegue a viola, e a sanfona que eu tocava, deixe um bule de café em cima do fogão. O gol de lenha, e uma leite na varanda, arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Mãe, eu lembro tanto a nossa casa. E as coisas que falou quando eu saí, lembro do meu pai que ficou triste. E nunca mais cantou depois que eu parti, hoje eu já sei, oh mãe querida. Pegue a viola, e a sanfona que eu tocava. Deixe um bule de café em cima do fogão. Fogão de lenha, e uma leite na varanda, arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Espera minha mãe, estou voltando.